Olha só, o Centrão é um nome pejorativo, eu sou do Centrão, eu fui do PP metade do meu tempo, fui do PTB, fui do então PFL, no passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB, o PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB se eu não me engano, é tanto sigla aqui. Agora, nós temos 513 parlamentares, o tal Centrão, que eu chamo de pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do Alckmin e ficou então rotulado o Centrão como algo pejorativo, algo danoso, a nação não tem nada a ver, eu nasci de lá, a Tereza Cristina é do PFL, atualmente Democratas, o Anjo Lenzoni também é do Democratas, o Silvio Nogueira, que deve integrá-los no governo, é do PP, são um pouco mais de 200 pessoas, se você afastar esses partidos de centro, sobe 300 votos para mim, se afasta cento e poucos parlamentares de esquerda, PT, PSU do IB e PSOL, eu vou governar com o quinto da Câmara? Não tem como governar com o quinto da Câmara.